Olá pessoal, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, você está no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Como muitos de vocês sabem, eu sou professor de teologia desde o ano de 2005 e eu venho realizando alguns sonhos no que se refere ao estudo bíblico, histórico, por ocasião da minha caravana que aconteceu no mês de maio deste ano de 2022, quando visitamos Egito, Jordânia e Israel. Foi maravilhoso. Agora estou tendo a oportunidade de realizar um segundo sonho e quero que você esteja nesse sonho comigo. É que em novembro de 2023, ano que vem, portanto, nós faremos a minha segunda caravana para a Terra Santa e agora Roma e Israel. Bom, por que visitar Roma? Primeiro porque foi local de duas viagens de Paulo. A primeira vez ele esteve lá preso e pregou o Evangelho. Você pode encontrar isso registrado em Atos, capítulo 27 e capítulo 28, os dois capítulos todos. E depois Paulo esteve novamente em Roma por volta do ano 66, 67 d.C. e inclusive ele foi decapitado nos arredores de Roma. Tem muita história, muita profundidade. A própria epístola de Paulo aos Romanos é de uma profundidade teológica, de uma profundidade soteriológica tremenda. É a carta que impactou vários ministérios, várias vidas e continua impactando até nos dias de hoje. Então, além disso, um outro motivo para visitar Roma é conhecer o Coliseu, palco de batalha de gladiadores e até de morte de cristãos perseguidos. Vou ministrar naquele lugar. Vou fazer uma ministração no Coliseu a respeito da Igreja Primitiva e também vou dar um estudo naquele local a respeito da epístola de Paulo aos Romanos. Então, pelo menos duas, em dois momentos, Paulo esteve em Roma. E além dessas duas coisas que eu já citei, a culinária é um outro motivo pelo qual eu estou doido para ir para Roma e também conhecer a fonte da Fontana de Treve e vários outros locais que serão possíveis fazê-lo. Nós ficaremos três noites em Roma e seguiremos de avião de Roma para Tel Aviv, onde seguiremos o nosso roteiro em Israel, que será maravilhoso, porque lá nós vamos visitar o Instituto do Tempo, onde estão sendo confeccionadas as peças do Terceiro Tempo. Vamos visitar a Golden Minora, a Esplanada do Ministério, Casa de Caifás e muito mais. Vai ser algo realmente tremendo, algo muito marcante, algo muito profundo. Eu disse quando cheguei de Egito, Jordão e Israel que eu não sabia se eu viveria outra experiência mais marcante do que aquela. Pois bem, está diante de mim aí agora. Você já deve ter visto bem ainda nas minhas redes sociais, no Instagram ou no YouTube ou no Facebook, onde nós estamos divulgando já o roteiro. E nós vamos fazer uma reunião muito importante que vai acontecer no dia 4 de julho, segunda-feira próxima, às 20h pelo Zoom. Nessa reunião nós vamos passar os detalhes do roteiro, os valores, as formas de pagamento. Haverá um câmbio promocional para quem estiver participando desta reunião. Então vamos ver que vai o casal, está aí o casal me assistindo e quer ir. Mas os dois não podem participar juntos da reunião do Zoom. Participa um para segurar isso aí, tá bom? Vai ser às 20h pelo Zoom. Tá, mas turma, como é que eu vou entrar no Zoom? Você vai me enviar uma mensagem pelo direct, uma mensagem inbox aqui pelo Instagram e vai me passar o seu WhatsApp com o DDD. E aí eu vou pegar o seu WhatsApp e adicionar no grupo da minha segunda caravana para a Terra Santa, onde juntamente com a Guest estaremos fazendo a reunião no dia 4 de julho. Mas se você não me der esse telefone antes, você não vai ter como participar da reunião. Você pode enviar para mim aqui pelo direct do Instagram, ou você pode deixar nos comentários do YouTube, ou você pode mandar um WhatsApp para o número 32991293528 dizendo que tem interesse em participar da caravana. Essa primeira reunião é sem compromisso. Participar dessa reunião não significa que você está fechando e assinando o contrato que vai. É para você conhecer os detalhes dessa reunião junto comigo e com os meus parceiros da Guest, ok? Então, para poder ir na caravana comigo em novembro de 2023, você precisa primeiro estar presente nessa reunião, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 4 de julho, às 20h. Então me manda uma mensagem no direct, espero por você. Vai ser algo fascinante que vai acontecer na nossa vida com a segunda caravana para a Terra Santa com o pastor Rodrigo e Roberta, que vai acontecer em novembro de 2023. Espero pela sua mensagem, pelo seu telefone e nos vemos na reunião. Beijo, pessoal! Tchau, tchau!